E aí turma, beleza? Certo aí com vocês? Mais um vidioso e só porque eu acabo de sair da moto A moto tá lavadíssima, fez uma limpeza de peão, chega a moto tá macia e olha a nuvem que tá aqui de chuva Aquela chuva isolada só pra sujar a moto É bronca turma Então, a moto tá com praticamente 16.500 km É, o pneu traseiro aí já tá bem desgastado, né? Ele já atingiu aquela marquinha de segurança que indica que é bom trocar, né? E aí turma, eu liguei ali na motocruz uma moja aqui, peça de moto, oficina e tal que fica aqui no centro Pra saber quanto era o preço, né? Do mesmo pneu, metzela, é a mesma coisa 120,80, aro 18, mesma coisa Tá uma promoção lá turma, de 285 E aí eu vou aproveitar logo, né? Muita gente vai falar, ah o pneu ainda anda muito, ainda dá pra rodar muito Dá, realmente, dá pra andar um bocadinho ainda Eu acho que dá pra andar pelo menos aí mais uns 800, 1000 km com ele Só que segurança Pra mim é tudo, turma Tem que ter segurança aí O pneu já atingiu o limite ali dele Vou aproveitar a promoção Deu tudo certo, né? Ele desgastou Ele rodou mais ou menos o que eu esperava que rodasse mesmo Na casa aí dos 17, quase Na parte dos 18 Chegou perto E a chuvinha tá começando a cair Eu não acredito não Sujar a viúva negra de novo Brincadeira, turma Rapaz É assim mesmo, né? Lavou a moto Dá ruim, hein? Sei não, viu? Aí, turma, o que acontece? O pneu chegou no limite Coincidentemente Tá rolando essa promoção ali na motocruz, né? Vamos aproveitar, né? Juntar o útil ao agradável aí, né? O pneu já no limite Dava pra chegar nos 17 mil km aí, tranquilo Mas é aquela história, né, turma? Segurança sempre, né? De repente você precisa frear mais forte aí O pneu escorrega Vocês sabem como é Então Pega uma areia Apesar que a areia Independente de como o pneu esteja É chão Mas vocês entenderam, né? O que eu quero dizer Pra ter segurança Pra rodar tranquilo Até porque dá multa Então Vamos aproveitar que tá no precinho Porque esse pneu No mínimo aí Você acha ele por uns 320 315 Isso por aqui na minha cidade, né? Aqui no Recife Talvez pela internet aí Você ache 290 Não sei Mas Comprando pela internet Você ainda tem que mandar instalar, né? Então Vamos aproveitar o precinho De 285 Já instalado E aí a motoca vai ficar quase zero Porque logo em breve Eu vou ter que trocar a tração também Turma Minha tração também já tá Quase no final ali Mas isso é uma culpa minha Turma Eu esqueço muito de lubrificar Toda vez eu chego em casa Aí Eu chego em casa Eu digo Vou lubrificar a corrente hoje, né? Beleza Aí estaciona a moto Subo em casa Pronto Esqueci Aí no outro dia Quando eu vou sair com a moto É que eu lembro Não lubrifique a corrente Hoje eu lubrifico E fica nessa Aí Consequentemente, né? O desgaste é maior E A vida útil dela diminui, né? Então já estamos chegando ali Na motocruz Logo ali na frente E Daí eu filme o pneu lá Pra vocês verem como ele tá Beleza Turma Pra cá A opinião no começo do ano Não é bom não, viu? Junta com o IPVA Aí Junta com o seguro Dá a gota É um gasto do trem E o cidadão aqui Parado na calçada A turma também não reduz Pra o cara entrar Acessar a loja aqui PXV PXV Música Música Aí turma, chegar aqui na motocruz, procure o Cássio e ele vai dar um grau aí, o talento da sua moto, a responsabilidade aí, deixando a moto daquele jeitinho, procura esse cidadão aí, falou, falou Música Aí turma, pra não deixar mentir, ó, o valor aqui do pneu, ó, 334, teve um desconto de 50 reais e 23 e o total ficou 284,67 Desses, olha o tanto de imposto que tem, ó, o valor aproximado dos tributos aí, ó, 157 reais e 34 centavos, 55.27% de imposto, mais da metade do valor do pneu foi de imposto pro estado Música É um absurdo, turma, onde é que a gente vai parar com isso, hein Um absurdo, galera O que é que se pode fazer, né, a gente tem que trocar o pneu, tem que pagar Esse imposto aí Valeu, Cássio Bom trabalho aí, Mestre É, turma Eu acho um absurdo, galera Cento e cinquenta e poucos reais de imposto Mais da metade do valor do pneu de imposto Eu não vou mentir pra vocês não, viu, mas eu sou bem revoltado com isso no Brasil De verdade, as pessoas até Se chateiam comigo porque Eu boto pra atorar mesmo Eu reclamo Quem me conhece sabe o tanto que eu sou Revoltado com essas coisas no Brasil Porque isso não existe não, turma O que é que justifica Um valor desse de imposto Me diga, não justifica não Não entra na minha cabeça isso não Tudo bem que tem a questão do mercado Que o mercado também bota o preço que quer e tal Mas ainda assim, turma O imposto é muito alto Cinquenta e cinco por cento de imposto Rapaz É dinheiro jogado fora, turma Mesma coisa de eu ter pego Cento e cinquenta reais agora As três notinhas de cinquenta Você imagina aí As três notinhas de cinquenta Sendo rasgada ao meio Turma, isso não existe Isso tem que mudar As pessoas tem que acordar aí Lutar pelo que é justo É um absurdo galera O que a gente paga de imposto Aí vai somando aí Cento e cinquenta agora Aí daqui a pouco eu vou ter que trocar a tração Vão ser mais quase trezentos reais Com certeza vai ser mais cento e pouco de imposto Aí vem IPVA pra pagar IPTU Toda vez que eu abasteço É quinze reais de imposto Treze, doze, onze Toda santa vez, turma Se você pegar seu cupom fiscal E olhar no rodapé Tá lá Tributo federal Estadual Municipal Às vezes só tem um Às vezes só tem outro Mas é sempre Na faixa entre onze e quinze reais de imposto Isso eu tô falando Essa moto E um carro Cento e oitenta reais Pra encher um tanque aí Quase duzentos reais Quanto não tem de imposto na nota Absurdo, turma Absurdo, absurdo mesmo Precisa mudar Só que infelizmente Eu acho que isso vai demorar muito Pra acontecer Muito mesmo Eu até brinco Jesus volta E isso aqui vai continuar do mesmo jeito Rapaz É brincadeira, turma Não entra na minha cabeça não Não entra não É bronca, é bronca Mas enfim Sapato novo, turma Vocês viram ali que o pneu ainda dava pra rodar um bocado Eu tô com dezesseis mil e quinhentos quilômetros quase ali Com certeza eu conseguiria chegar aos dezessete mil e quinhentos Por ali, né Mais ou menos nessa casa aí Dos dezessete mil e quinhentos Só que Não ia ser com segurança, né turma Como vocês viram ali Já tinha atingido a marquinha ali De segurança É... E ao mesmo tempo Quando eu liguei pra saber O valor do pneu 284 e um quebrado 285 Arredondando E é um valor muito abaixo, turma Você não encontra esse pneu Metzelle É o original da moto Que vem na roda Eu particularmente gostei muito do pneu Ele é um pouco macio e tal Mas é um pneu Bem seguro assim Principalmente quando a gente inclina a motocicleta Que freia forte e tal Ele é um pneu que agarra bem Você tem segurança de inclinar bem a motocicleta Então, turma Preferi colocar do mesmo Né? Eu senti segurança no pneu Então não quis colocar de outras marcas aí Preferi deixar ele mesmo E como tava na promoção Eu já juntei tudo Aproveitar e comprar logo Porque Eu rodo mais ou menos mil quilômetros por mês E significa dizer que mês que vem Eu já tinha que trocar, né? Que eu ia chegar nos dezessete mil e quinhentos ali Então um mês a mais ou menos Trocar logo e aproveitar o precinho E vocês viram a nota, né? Era R$350, mais ou menos E o rapaz tinha me falado Ó, só tá esse preço até segunda-feira Então Aproveitar logo Beleza, turma? E Esperar um dia aí Que a gente Tenha uma tributação mais justa nesse país Beleza? Desculpem aí as minhas críticas, tá? Mas eu sou bem Revoltado com essa parte aí, viu? Não tem retorno, né? Fazer o quê? Valeu, turma! Fiquei com Deus aí, tá? Abraço, galera! Fui! Fiquei com Deus aí, tá?